Traficarão chama a mamãe É, vamo ver, cara Vamo explicar esse vídeo Vagabundo safado Deixa eu ver, eu nem lembro dele Põe no começo que eu já vou lembrar Tá aqui Não, mas esse é o spoiler Esse é o meio Esse é o meio Acabou, hein Ó lá Acho que acabou Opa Ai, ai Não acabou, não Opa Ó, coisa boa, hein 31 de maio de 2021 Ei, saudades Que coisa boa Ó, quando começa a chover Assim, pingar É hora de pegar tráfego Os caras deixam as paradas amocadas Dinheiro, droga Ele não pode ficar molhando Ele corta os caras Nossa, esse polícia é ligeiro, hein Esse polícia é ligeiro Faça quieto Quando é verão, assim Que tá bom Daqui a pouco dá uma virada E pega Aí, ó O que que eu falo Cara, geralmente é assim No verãozão Então o ponto de tráfego Né, o ponto da venda Dessa porcaria Funciona assim O cara esconde ali, né Esconde aqui um Uma quirerinha Esconde ali outra O dinheiro que ele pega Também ele esconde ali Geralmente é no chão Que eles escondem Embaixo de pedra Em algum local, assim Então quando Tá verãozão Dá essa pancada de chuva O cara tem que correr Pegar as coisas e se abrigar Porque ele não pode perder A mercadoria, né Senão ele tem que pagar Tem que pagar Se ele perder ali A porcaria que ele vende Ele tem que pagar E o dinheiro também, né Não pode perder Então ele junta tudo E corre se abrigar Corre embaixo de uma marquise Corre pra um comércio Então quando começa A dar essas pingadinhas Assim, cara Se você chegar na hora Na biqueira ali Tiver alguém já abrigado Ou você pega o cara Com tudo na mão Porque ele recolheu, né Ou ele tá se abrigando Da chuva Pôs tudo no bolso Ou ele tá indo lá Retirar pra não perder A mercadoria Então foi isso que eu expliquei, né Eu tava com Trabalhando como policial Fazia muito tempo Que tava no administrativo E tal E claro Ele vai passando O que ele sabe, né Eu vou aprendendo com ele Ele vai aprendendo comigo A gente vai sempre Trocando informações aí Mas vamos ver, ó Falei bem a letra Pra ele, aconteceu, ó Sique Vila Sandra Olha, eu dou uma olhadinha Numa esquina Vejo que os caras não estão Ou estão numa rua Ou estão na outra O bagulho é 24 horas Tipo McDonald's, ó Não vai correr o dia azul, ó Então, aí por que que eu, né Por que que eu decidi fazer a bordagem Você entra na rua Você sempre olha lá no final E o cara tá parado Tá lá com aquela cara de songamonga Paradão na esquina Ele vê viatura e circuito e sai Opa Tá devendo, né Então vamos abordar esses aí O que que você tem de errado aí Abre a mão aí Olha Quantas As doze Você viu que foi uma doze pedra aqui Aham Pego de monte pra semana Você vai ver Vinte Vincão Vincão cada pedrinha dessa aí, ó Cinco pilinha Falei tudo na mãozinha Não sei o que você tá na pista aí, cara Não, tá Você quer passar o pano na minha cara Na primeira vez que nós te abordamos Eu já sabia, cara Que você tava na pista Abordo o cara de banho Ah, eu já tinha abordado Tava o dia inteiro aí Solta aí no chão Se merda Olha, acho que na manga eu achei mais alguma coisa Não, tem mais aqui, ó Tá caindo mais pino aí Deixa eu deixar parar Pra que o senhor vê Cai nos pino Vai, joga aí no chão O que que tá fazendo barulho aí Não, eu não pego de monte Eu pego de monte Pego de monte, cara Mas é Pra vender, né Você tá na pista Acabou de falar que tá na pista Tira a mão no bolso Você tá onde? Que tá com a mão no bolso Puxa a cueca pra frente Puxa, eu venho embaixo aí Fazer o que? Tem que olhar os ovos do cara Fazer o que, né Tem lado bom e tem lado ruim, né Não, tô falando de ver os ovos De ver os ovos só tem o lado ruim Tô falando da profissão A profissão não tem o lado bom e tem o lado ruim Que é ver os ovos dos outros, né 12, 15, não nem sabe É, não tem isso Tem 10 Tem mais moedas na bolsa, né Na bolsa de trás Olha lá Ai, Deus me livre, hein, Pia Vira de costa, gente Senta aí no chão Pode sentar aí Por que que eu mandei o cara sentar? Senta certo, quer Fica bunda, não com a perna E o cara que senta já é preparado pra correr Então como eu já achei coisa com ele Pode ser que ele queira correr, né Foi o primeiro que viu a viatura Já circuitou, né Então eu mando ele sentar ali no chão Porque diminui, né O tempo de reação dele fica mais lento Então até ele levantar e correr Hã? É necessidade de emprego Pico de aí É necessidade de emprego Tem que me colocar quatro anos aí Nunca me vim ver Daí vai vender Agora já começou a abrir o coração Aí Jesus já começa a falar com ele Fala a verdade Quanto a gente não rouba e quanto a gente não mata Por causa dessa bosta aí que você vende Muito bom esse canal, se fosse vocês eu se inscrevia Bom demais É maratonar Aí ó, olha os pininhos Você é marvada Aí ó Já tinha o raio e já tinha a dura Quanto que você tá vendendo a pedra? Cinco Cincão e o raio dez Peguei pra me fumar, para Acabou de falar aí que tava na pista Agora vai mudar tudo Não sabe o que é melhor, o que é pior É Igual vai ficar menos ruim pra mim É Vou achar mais coisa aí Não tem mais não É isso, não tem Não, com você no teu bolso não é mais ir no terreno aí Procurar em tudo Para Pia Eu sei Pia, quantos anos tem? Tenho dezenove Puxa seu colega aqui pra frente aí embaixo do soco Deixa eu ver Deixa eu ver embaixo de essa bicharia Puxa as mãos aí Nem precisa puxar pra frente, dá pra ver já Puxa essa minhoquinha pra um lado Puxa pro outro Tá bom Puxa essa calça aí embaixo Cara, são criativos, eles escondem em cada lugar Não é, não, exato O cara tem tempo, né? É Cara, eu vou achar mais Eu tenho certeza que eu vou achar Tenho certeza Aquela hora a guarda nem tinha tá bordado aqui Não tinha nada a guarda Era a guarda Tava até com cachorro, senhor Ó, você viu, cara? Ele falou que Na primeira abordagem Que a gente tinha abordado ele Ele falou que Que acho que alguma viatura Abordou e tinham até os cachorros E tinham os cachorros Não sei se é verdade também, né? Não, cara É mentira, eu acho Mentira Mas ele falou que Tavam com os cachorros Com o cão farejador E o cão não achou Que isso? Tomagólica? O que você ia fazer aqui, Pia? O meu faro tá melhor que o do cão Hã? Onde você mora? Moro lá embaixo, senhor Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver, senhor 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 É, esse Pia aqui não tem nada a ver com nada Vai embora, então Esse aí não tava Não, esse não tinha nada com ele Acho que não Daí não tinha nada com ele também O Pia Vacilão Vacilão Deve ser amigo dos Pia É, ele é amigo do cara É aprendiz Tá ali pra aprender Quantas pedras tem, Pia? 12, 13 Eu pedi 12 Pedi 12 Ganhou uma de brinde Pediu 12 pra quem? É, tem 12, 13 Você que tá na pista desde cedo E pediu pra quem? Se é você que tá no horário? Se é você que tá no horário Você pediu pra quem? É, não tá trabalhando pra ninguém Só patrão, então Não veio Só pegar pra você fumar Porra nenhuma Que liga pra tua mãe Quantos anos tem, Pia? Aí, ó Quer ligar pra mãe 20 anos e ligue pra minha mãe? Ah Tá vendendo Na biqueira E ligue pra minha mãe? Cara Porra, mas geralmente é ao contrário É ou não é? Você que tá em casa e assistindo Cara, você é pego no flagra ali Você é pego fazendo cagada Você resolve tudo Meu bicho Só não conta E pra minha mãe Pelo amor de Deus Ela vai me matar Cara, senão ela vai me arrebentar Você tá louco? É Ligue pra minha mãe Não Você é a criação, né? Que o cara teve Pelo amor de Deus Fala vocês aí Em casa Vocês que estão assistindo Vai dizer que o pau Não ia atorar Que a véia não ia te moer no pau Não ia te deixar um ser invertebrado Ia quebrar todos os teus ossos Para, filho Ia voar tijolo Cara, eu ia falar Senhor Pelo amor de Deus Só não me tire daqui Não conta pra minha mãe Me leve preso Mas, cara Não avise minha mãe Não avise Você tá louco O bicho tá de sacanagem Cacete, hein? Essa biqueira é falhada mesmo Coloca um cara Que a hora que eu aperto Liga pra minha mãe Mostra, fica malvadão Malvadão Vou dar uma procurada aí Tô com horror lá na vizinhança A polícia pega e liga pra minha mãe Ah, tchicada É, piado Piado, caramba Piado, caramba Fazer eu procurar mesmo Muito lugar pra esconder, ó É, Fábio Freitas Já vou ler teu comentário aí Opa Ó lá, ó lá, ó Caralho, véi Ó Ó o pai E o passarinho Morreu da vergonha Ó Eita, tá morto Coitado Ô, vergonha Certeza Deu passarinho a nó Deu uma bicada ali pro Deus É Ó Tinha de tudo Essa bica, hein Tinha de tudo Peguei tudo, né Aham Tinha verde Dura e raiva Tinha O kitzinho Ó Ó Ó Ó Mais nada Ó Não tem mais nada Não tem mais nada Isso aqui Falei pra você, né Te avisei Falei pra você que eu ia achar Não falei? Não, é meu É meu É meu Não é meu Se não é teu, é meu Pia, ó Vai escutar, ó Pia Quer enganar aqui, hein Ó lá, ó Já é, hein Aí sim, hein Perdeu, Pia Perdeu, Pia Acontece É raro, mas acontece Tem que abordar de manhã, né De manhã O que que eu falei pra você, Pia De manhã Repita pra mim O que que eu falei pra você Vai pra onde, eu falei É desafinei ele, você viu Vai pra casa, né Falei, Pia Vai pra casa Quem avisa amigo é, né Mas eu nem sou teu amigo Vamos aí Cara Quando eu abordei ele de manhã Cara, eu falei Bichão Ó, eu não achei nada Você deu sorte que eu não achei Mas eu sei que você tá no corre, velho Vai pra tua casa Suma daqui Vai pra tua casa Senão eu vou te pegar hoje E ainda vou te levar preso É tua chance, cara Cara, vai pra tua casa Tô até avisando Eu não quero ver tua cara aqui mais Beleza? Senão hoje eu vou te pegar aqui E vou te levar Vou achar tudo Voltou? Eu avisei Quer mais uma coisa com você? Vou achar mais coisa aí? Porque eu vou procurar mais Só vou te guardar aqui Certeza? Mais nada, senhor Agora não tem mais nada Igual você falou que não tinha mais nada Achei tudo verde Não Eu que esqueci ali Não é só você que trabalha aí Viu? Viu como agora você tá trabalhando aqui? Tá trabalhando Ah, vai se catar Cara, dá pra dar mais uma olhada Deixa que eu dar mais uma olhada Deixa que o pai olha Pra isso eles são bons, né? Não sei quando você perde Não esquece Às vezes eles esquecem, né? Às vezes eles perdem Olha lá Mas tá brotando Tá Brotando Tá louco Piazada do Janho mesmo Imagina se eles colocam Uma mina terrestre aí Pisa explode Não dá ideia Não vou dar não Melhor não Acho que é Ó, é isso aí Tem que ter disposição, bicho Tem que procurar Não pode desistir Não dá pra ter tanta pressa Não dá pra ter muita pressa O Mike já encontrou Não pode ter preguiça Não pode ter nojinho Às vezes você vai cavar em monte de areia Pega na merda de gato É uma... É tenso Ó, chulézão Às vezes tá dentro do chulézão, né? Você põe, ó... Chulézão Ó, a mão dentro dos tênis Cai a mão Cai Podre Podrece a mão na hora Ainda bem, tava de máscara É Imagina o desespero de ficar lá dentro da viatura Devia no chulézão Aham Cada vez lá em perto Tá quente, tá frio Tá quente, tá morno Agora, tá morno Tá morno Gato minha? Não, não, isso não Isso é esconde-se mesmo Esconde-se mesmo Esconde-se mesmo Esconde-se mesmo Fica até feliz Não acabou não Não acabou não É, quanto mais coisa vai legal, né? De apresentar na delegacia, né, bicho? Dentro do cano Entrou pelo cano Nossa, mãe do céu Mas quase que eu deixo passar um PC de pó Aí sim, acho que tinha 14 F Vamos continuar as escavações Tinha que ter um trator da polícia, bicho Uma escavadeira Uma pá na viatura, pelo menos Uma pá na viatura, cara Eles lembram, né, onde é que guarda tudo Pra isso são ligeiros, daí Pra lembrar Onde guarda, daí os caras são bons Imagina quem passava pela rua e via eu Ó, o cara tá falando sozinho, cara A polícia tá louco mesmo Acho que tá usando as coisas que ele acha Ele já vai usando Tá fazendo mal os contatos, hein Tá vendo espíritos, a polícia É, aqui já tem esse Não, já tá excelente A barada Tá excelente Já tá ótimo Ó, uma descarga Eu falei, jurei que aí ia ter alguma coisa Ah, aqui vai ter uma pacoteira Tá medo de pegar É, que eles ficam com bastante Mas nem tanto Ó, os pacotes vazios É, porque vai abastecendo, né É, quando acaba ele dá um grito pra alguém E nem leva Ó, os pacotes vazios Ó, os pacotes vazios dele Mas esses tão cheio Eee, alegria da polícia, né, cara Ah, chega Sombra em pó Deve ser dele Ah, eu gostava demais, cara O meu trabalho Chega, vambora Vambora Era legal que esses vídeos Passava tudo daí, né Na mídia, né Porra, pô Pode deixar que nós vamos Olha, essa manhã Deu uma Ela Você vê, a população Passa e fala, ó Porra, brigada Eu lembro que ela falou alguma coisa assim, ó Fácem sempre que os caras Estão terríveis Ai, ai Você pode achar que nós vamos Ripar todo mundo Ai, ai, ai Achou mais? Achou mais, senhor? Até você dá risada, pia Não é meu Não é meu, não é meu Que sorte é minha, hein, pia Ó, meu celular lá Sala 23, veja Pode atender Não dá aqui E aí, tem camburão Quem fala da caminhonça, pia A viatura humanizada É que humanizar o vagabundo Não, não, é quem tá ligando É a sala Não é a terceira cia O primeiro que o senhor pegou Era meu mesmo Alô O senhor pegou ali Pia, fica com esse papo Coisa mais feia Coisa feia? Se eu acho que você tá mentindo Não acho Eu tenho certeza que você tá mentindo Vou achar mais? Não é aparente não, senhor Agora acho que foi tudo Tá bom, né, pia Fazer o que? Pô, mas vocês vão dominar a cadeia ali, pia Porque já tem um da mesma biqueta ali hoje Pois é, mas daí eu venho É o mesmo biqueta, é o terceiro, cara, essa semana Era o terceiro que você levava preso ali Foi um da rua do lado ali Até a levei Levamos o que ele Levamos o piado de manhã E agora estamos levando você Olha o O Fabio vai ficar louco? É, cara Detido E ele falou, né, entra um Opa, tem mais? Três dias depois Opa, ó, não sabia, não lembrava Vamos ver Não lembrava também A gente tinha acabado Olha lá, três dias depois Um tapa agora na tua cara E você que tá em casa Olha, você aí, malucão Não, malucão Duas da manhã, só tá passando Só tô passando, senhor Que que é isso, pia? Olha lá Tá, mas faz quanto tempo que nós te prendemos, cara? Faz três dias Três de um, faz três dias Absurdo Onde que você ia levar? Hã? Onde que você ia levar esse dinheiro? Não, eu ia pegar um bag, senhor Acabei de pegar dinheiro do acerto Do pé Aham, acabei de pegar Que horas são? Acabei de pegar matando Uma e cinquenta da manhã Tá certo É hora de pegar o acerto Não me diga Não me diga que tá tudo trocado Esse teu acerto Hã? Não me diga que teu acerto Tá tudo picadinho Assim, de dez e de vinte Não, tem uns Vinte horas Ah, você tá de sacanagem, né, pia? Quantos dias você ficou preso? Três, senhor Três dias Deu trabalho Mas você nem era réu primário? Era réu primário, sim, senhor Só que Eu consegui um serviço Quando eu saí daqui, sabe, senhor? Ah, pia O cara, a partir de segunda-feira Eu vou trabalhar com ele Três dias preso Vamos ver É o papel, meu? Agora é de soltura Brasil, cara Brasil é uma piada É uma piada Não tem como levar a sério Não, tem dinheiro Não, os dedos Ah, dinheiro? É Tô sem carteira Esqueci de secar carteira Você dá certo Hã? Dá certo Não, é do celular mesmo, senhor Tudo picadinho Ele ainda ganhou um corte de cabelo Tá bom, pia Olha que absurdo, cara Olha que absurdo, cara Que é esse Brasil Você entendeu? É pra isso que você paga imposto É pra isso que você paga imposto Nós fomos lá, aprendemos, cara, velho Tudo, 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 tudo Tinha dinheiro Tudo que tinha dinheiro, não Tudo que tinha direito Dinheiro A verdinha A pedrinha criptonita O pozinho Dos caras O talquinho Tudo, tudo Três dias preso O que eles fazem com o teu imposto? Corta o cabelo do cara O cara ganhou um corte de cabelo Comeu, bebeu de graça Foi preso Comeu, se alimentou Cortou o cabelo Fez a barba E voltou pra rua É pra isso que você paga Teus impostos Deve ter feito um risquinho aqui Na sobrancelha Ô, rapaziada Vamos falar Eu comecei a mostrar isso daí Isso aqui não tem em um vídeo só, né? Comecei a mostrar isso aí Você acha que isso aí não incomodou? Incomoda, né? O sistema, né, velho? Sistema é falho, né? É feito pra não funcionar Muito bom, né? Mas é trágico Tem que rir pra não chorar, né? Tem que rir pra não chorar, óbvio Tá maluco A vontade que dá é de enfiar os dois dedos no cu e rasgar Mas fazer o quê? Palhaçada, paizinho Olha ali, cara Ai, tá maluco, caralho Deus me livre Vamos falar da moto Que você que tá assistindo aí, ó Você pode Tem uma moto animal Mas não é uma moto pra fazer merda, né, velho? Moto tudo certinho Manual Chave reserva Moto impecável Uma BMW, bicho BMW Respeita que é BMW Uma BMW GS 800 Uma máquina Uma nave Um foguetão E ela pode ser sua Por R$1,49 No pacote promocional Então estamos fazendo a açãozinha dela aí Tá o QR Code aí Se eu virar na tela Tá aí mesmo? Ah, tá aqui, ó Tá aqui no cantinho, ó Moto BMW GS 800 Ou R$30 mil no Pix Aí você escolhe Beleza? O sorteio é pela Loteria Federal A gente já tá aí Já foi praticamente metade dos números Logo eu sorteio Então se você não tá participando, bichão R$1,49, cara Baratinho, né? Compra lá um quinzão lá Vai te fazer falta Não vai, né? Não vai fazer falta nenhuma E se ganhar faz diferença E se ganhar? Hã? Vai fazer diferença ou não? Então não fica vacilando, bichão Pega aí Se você tá assistindo o vídeo agora Não esquece Eu vou te lembrar no final aqui da live Tem lá no nosso Stories também Então sorteio pela Loteria Federal Não tem erro 100% transparente E o maior comprador de cotas Não podemos esquecer O pessoal tava me perguntando hoje Quem comprar mais números da ação Daí não tem sorteio Não tem nada Quem comprou mais A gente vai olhar lá Mostra pra todo mundo Ó, você ganhou iPhone 14 Pro Max Beleza? Lacradinho na caixa Um ano de garantia Top Não fique de fora A gente vai melhorar A gente vai olhar A gente vai olhar A gente vai olhar